Tudo o que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Eddie, era pra gente estar na rua devorando bandidos. Eu sou predador. Preciso ser livre. Você precisa controlar sua violência, senão despacham a gente lá pra área 51. Você mora no meu corpo, você segue as minhas regras. Desculpa, eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Você é um atalho. Eddie Brock, eu quero te dar a minha história. As pessoas adoram o assassino. Kletos, por que eu? O que é meu, é seu. E o que é seu, é meu. Eu conheço o gosto de sangue, e não é esse. Tudo o que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Eu não sou maluco. Mas eu sou bem vingativo. Eita, porra. Aonde você vai? Ele é vermelho. Você tem que sair agora. Eu deixo você comer, todo mundo. Tomete? Eu prometo. Aí eu gosto. Eddie, eu me sinto em casa com você. É quase família. Nossa. Podia falar, tô feliz por você. Era pra ser a gente? É, eu tô feliz por vocês. Não! Ai, foi sem querer. Foi sem querer, querendo. Vocês dois precisam fazer terapia de casal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti